Thais Reis vai mostrar uma videochamada que a Pietra pediu para o papai dela fazer, enquanto a mamãe dela estava indo saindo na garagem. Gente, ela pediu para o Biel ligar para a mamãe. Thais ficou muito contente, sabe? Ela disse que até quase voltou para ir lá dar uns beijos nela. É, pessoal, fique agora com o vídeo, mas antes peço que se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, deixe seu like. Vamos agora conferir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.